De Marcos Danim, Enchante Diz-nos o poeta que há 16 anos aconteceu coisa parecida Digo eu que há 80 anos aconteceu coisa idêntica Não terá havido tempo desde ali de fazer com que as coisas não fossem tão graves Desta vez em 2024 De Marcos Danim, Enchante Os pássaros de olhos úmidos bateram as asas em retirada Ainda restou uma estrada a do céu Sob um firmamento denso de lacrimejar incessante Os olhos ressequidos, vermelhos, mal dormidos E o medo gritante nos tristes semblantes A fé, até então ferranha, vacilou nas orações silentes O rio provedor transformou-se no arauto da dor Das agruras do infrutúnio, das tragédias da desesperança As águas implacáveis, devoraram as casas Engoliram os bichos, afogaram as plantas Submergiram os sonhos, abafaram o riso das crianças O beiradeiro, agora retirante, constatou-se o apacanez Sobre o oceano amargo que se transformou Seu outrora mar de água doce Atónito perante forças colossais Imensuráveis, até ao último instante lutou Heroicamente, tentando salvar sua criação Os animais de estimação, seus parcos pertences A lágrima que seu horizonte agora turva Alhei-os ao seu padecimento A natureza que não se doma O rio que não se curva A não ser Perante Deus Valei-me, Deus De Marcos Danim, Brasil A cidade ou a partir de Portugal Por Manuel Jorge Para a Rádio Manelo Star Também do Brasil